Fala jovens, tudo bem com vocês? Começando mais um episódio aqui do 12 Talks, o quadro onde eu falo sobre negócios no audiovisual. Já se inscreve aí se você ainda não é inscrito, deixa o seu like e se você quer começar no audiovisual, nesse mercado, fazer vídeos, ou se você já tá no mercado, mas tá procurando mais conhecimento, eu trago esse quadro pra compartilhar um pouco do meu dia a dia e do meu aprendizado, né, como dono de produtora de vídeo, como profissional audiovisual. Então vamos pra mais um episódio, episódio 2 aqui, pra gente falar sobre negócios. E nada mais, ó pessoal, se vocês estiverem ouvindo um latido, tá, o cachorro da vizinha aqui do prédio tá doido aqui, não sei o que aconteceu hoje, mas é o único horário que eu tenho pra gravar, então vai ser assim mesmo, tá, então já peço desculpa se você estiver ouvindo aí e talvez, né, atrapalhar você. Mas vamos lá. Eu já gravei um primeiro episódio de um assunto, né, de um tema que eu considero muito importante na nossa profissão, na nossa profissão como prestador de serviço, que é resolver problemas, né, ser um resolvedor de problemas, né, eu falei, não sei nem se existe essa palavra, mas resolvedor de problemas, tá, se você ainda não viu, ficou bem interessante esse episódio, dá uma olhadinha lá. Ele ficou, foi o primeiro, né, tema desse quadro, porque é uma coisa que eu acredito que contribuiu demais pra trazer, me trazer onde eu tô hoje, tá, com a minha produtora. E o segundo episódio, né, já que a gente tá começando um quadro novo, começando a falar sobre um assunto novo, né, que é negócios, nada mais justo do que e também partir de um início desse mercado. Então, o tema de hoje é como conseguir os primeiros trabalhos, ou se você já tá trabalhando, mas ainda tá ali pedalando pra conquistar, ter um trabalho, fica, pega uma semana, daqui a pouco fica um mês sem trabalho, tá, vai servir pra você também. Então, eu vou falar pra vocês a minha experiência, o que eu fiz no começo, coisas que eu faço até hoje pra conseguir trabalhos, tá, então, papel e caneta na mão, que essa aula vai ser muito boa pra gente, né, dar esses primeiros passos, começar a girar a roda, como eu costumo dizer, aqui no audiovisual. Muito bem, você começou, quer começar a trabalhar, gosta do audiovisual, acha interessante, mas como é que você vai ter os primeiros trabalhos, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar contando uma história de como eu comecei, e aí a gente vai entrando mais na didática ali, vamos dizer assim, de... desses primeiros, né, de como eu consegui esses primeiros trabalhos. Eu comecei no audiovisual quando eu tinha 13 anos, meu pai montou uma produtora de vídeo, e eu fui trabalhar com ele. A gente fazia casamentos, eventos sociais, né, trabalhei muito tempo com meu pai. Chegou um tempo, acho que eu tinha uns 20 anos, eu larguei, fui tomar o meu rumo, né, fazer outra coisa, mas sempre estive envolvido no vídeo. Então, é... o vídeo sempre foi hobby e tudo mais, tudo mais, e eu trabalhava com outra coisa, mas fazia vídeos como hobby e tudo mais. Só que aí eu decidi um dia, não, é hobby, eu gosto de fazer, dar dinheiro, eu preciso focar. E aí, o que que eu fiz? Abandonei tudo que eu fazia, né, minha outra profissão, e agora eu vou ficar 100% no vídeo, mas como que eu vou conseguir os trabalhos, né, os meus primeiros trabalhos? Então, eu não tinha câmera, porque eu usava, né, do meu pai, enfim, mas ele já tava voltado mais pra fotografia, não fazia mais vídeo, quem fazia os vídeos daí tava sendo eu, mas a produtora na parte de vídeo já tava muito fraca, porque ele, meu pai já não se dedicava tanto mais na parte do vídeo, né, porque ele tava mais com as fotografias. Enfim, não tinha cliente, não tinha equipamento, e aí o que que eu... Ah, e agora? Vou fazer o quê? Eu falei o seguinte, como que eu faço pra me movimentar? Porque o segredo, pessoal, eu até ouvi isso hoje no conteúdo, é... Lá do Vale do Silício, eles falam muito isso, né, não sei se algum de vocês conhece, né, a maioria acredita que sim, mas é, né, o lugar de tecnologia, o lugar que nasce as empresas, as maiores empresas do mundo. E o que que eles falam lá sobre esse início, esse... é... conquistar clientes, trabalho e fazer alguma coisa? Se movimentar, a gente precisa sair da inércia. Então, a partir do momento que você tem isso na sua mente, de se movimentar, o negócio vai girar. E aí eu pensei assim, como que eu faço pra me movimentar nesse início, sendo que ninguém me conhece? Ninguém me conhece como, né, produtora, como profissional de vídeo. Amigos. Eu fui nos meus amigos. Eu fiz uma lista dos meus amigos que tinham negócios, que tinham empresa, que tinham uma profissão. Fiz uma lista, e aí cheguei neles. Fulano, deixa eu fazer um vídeo do teu negócio? Deixa eu fazer um vídeo pra tua empresa? De graça. De graça, não vou te cobrar nada. Tava começando, né, pessoal? Precisava construir portfólio. Eu precisava me movimentar. E aí eu fiz isso. E é o que eu indico pra todos vocês. Não... Esquece ganhar dinheiro no começo. Esquece. Esquece. Você precisa fazer a roda girar. Você precisa se movimentar. E se você ainda não é conhecido, não tem nome, não tem, né, uma recorrência de trabalho, tem que fazer de graça. Tem que fazer de graça. É isso mesmo. Faça de graça. Fala com teus amigos. Faz o material bem feito, o material bem produzido, o melhor que você puder fazer. Entrega pra ele. E aquilo ali vai começar. Aqui ele vai postar. Aí um amigo dele que tu não conhece vai falar assim, pô, cara, que vídeo legal. Quem foi que fez? Ah, foi o fulano. Ó, foi o Bruno que fez o meu vídeo. Pô, tá o contato dele aqui. E aquele cara vai vir entrar em contato comigo. Daí o dele eu já vou cobrar. Aí um outro amigo que tem outro tipo de negócio vai falar, vou fazer de graça. Ele vai postar e vai vir outra pessoa falar comigo. E assim vai. E assim vai. O negócio vai começar a girar. Porque no começo, é assim, pra fazer essa força de sair do lugar, de fazer o negócio rodar, é mais esforçado. Você tem que colocar mais força, mais dedicação. Então é fazer isso aí, fazer de graça mesmo e tal, e tal, e tal. Porque a hora que ele começa a pegar no tranco essa roda, e aí ela vai. E aí os trabalhos vão começar a vir meio que sozinho. Então você não vai precisar mais fazer tanto esforço de ir até lá, ou trabalhar mais de graça pra poder vir mais cliente. Não, daqui a pouco o negócio vai girar. Então é o que eu aconselho pra vocês. Se movimente. Saia da inércia. Vá fazer trabalho pros amigos. Faz essa lista aí, ó. Tarefa de casa hoje, hein, pessoal. Pega um papel, caneta, escreve o nome de todos os seus amigos que tem negócio. Que podem se beneficiar de um vídeo seu. Não importa o segmento, esquece nicho, tá? Nesse início, esquece nicho. Esquece não, vou fazer só de carro. Não, vou fazer só de gastronomia. Esquece isso aí. Isso aí é depois. Primeiro a gente tem que fazer o negócio rodar. Então faz a listinha lá, coloca o nome de todos os seus amigos, os negócios que eles têm. Todos eles que podem, né, que nem eu falei, se beneficiar do seu trabalho e do seu vídeo. Entre em contato com todo mundo e fala. Fulano, ô amigo, deixa eu fazer. Eu tô trabalhando com vídeo, comecei agora. Ô, sabe que eu trabalho com vídeo, né? Então, deixa eu fazer um vídeo pro teu negócio. Eu tô querendo, né, colocar umas técnicas em prática. Com umas coisas que eu tô aprendendo. Posso fazer no teu negócio de graça. Entrega um vídeo pra ti, prontinho, editado. Sem a gente cobrar nada. Ninguém vai falar não. Ninguém vai te dizer não. Então, você vai lá e faz caprichado. Executa o seu trabalho. Executa ali, né, esse vídeo e entrega pra ele. E pede pra ele lá. Posta e me marca. Posta lá e fala. Ó, quem fez o meu vídeo foi fulano de tal. E se algum outro conhecido seu perguntar, me indica também, né? E assim vai. Vai fazendo pra um, vai fazendo pra dois, três, quatro, cinco. Até girar. Movimente-se. Essa é a palavra, né, desse episódio. Movimente-se. Se movimenta. Porque parado, a gente não vai conquistar nada, tá? E eu falo por mim mesmo, tá, pessoal? Eu comecei fazendo isso lá no, né, quando eu comecei o meu negócio. E girou, girou muito. E tem momentos que esse giro fica um pouco mais lento. E aí, o que você tem que fazer? Se movimentar de novo. Sempre se movimente. Porque é o momento que você para de se movimentar, o negócio para também. Então, essa é a mensagem que eu quero passar pra vocês nesse segundo episódio aqui do 12 Talks, tá? Bate-papo bacana que eu quero ter com vocês sobre negócios no audiovisual. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Vamos conversar. Quero trocar uma ideia com vocês. E se tiver alguma sugestão de algum tema pra gente trazer aqui nesse quadro, pode deixar nos comentários também. Gostou do episódio? Deixe o seu like. Inscreva-se no canal. E até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.